Música O vereador Gilberto Vermelho protocolou na Câmara Municipal um projeto de lei com o objetivo de disciplinar o uso de aplicativos de hospedagem no município. Nós temos uma questão muito importante que está sendo muito bem usada que é a exploração de hospedagem através de aplicativos. E nossa cidade é sabida que é uma cidade tecnicamente colocada num ponto estratégico do nosso estado e do país e uma cidade que tem uma demanda por moradias, por habitação muito grande em rede hoteleiras. E essa regulamentação do uso do aplicativo vem justamente para dar todas as garantias, tanto para as empresas de aplicativos, para o usuário do serviço e para o prestador. De acordo com a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, de janeiro de 2015 até janeiro de 2017, o índice de acessos à internet em Campinas cresceu 11,9%. Esse número é maior que as médias estadual, que subiu 7,8%, e nacional, que marcou 10,8% de aumento. Nesse contexto, o número de usuários de aplicativos também aumentou. O parlamentar ressaltou a importância da renovação das legislações para acompanhar as novidades tecnológicas. Com certeza, e hoje muito mais. A tecnologia chegou, a inovação, e as leis nossas têm que acompanhar o desenvolvimento. Nós temos que acabar com a burocracia nas leis. Nós temos que permitir que a lei venha auxiliar e ajudar as coisas legais, que as empresas possam trabalhar de forma legal, que as pessoas sintam a garantia que elas estão amparadas por um bom serviço, enquadrado na legislação. Então, nós, como legisladores, nós temos que estar atentos pela modernidade, pela transformação das questões e fazer com que a nossa cidade seja pioneira, atraindo investimentos, atraindo empresas e sendo uma cidade acolhedora para todas as pessoas que querem vir aqui estudar, trabalhar, desenvolver seus projetos. E cabe a nós, vereadores, proporcionar essas leis com certeza. Obrigado.